Dã, 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 dã Lej guarde suit Olá, vou batendo Ctala e Nursing A lá o Black Calma moleque, não faz rap então Você é só entretenimento Vou te bater e vou pra próxima fase Calma, aquecimento Aê, você não tá preparado Vai sair daqui desconfigurado No honra, no improvisado Vai ficar calado, paralisado Porque você vai vendo que só disparo Você toma, vai tomar no cu Ó, demorou Aê, moita Você já chegou cedo Aê, você chegou cedo Não é incrível que você já tá pego Como é que pode, na moral Você se apega, tá vendo como Só a essência que você renega Aê, a rima introduz Esse é o moita, que fala Lixo Santa Cruz Como é que pode, na articulação Se é pra jogar na roda, eu faço Improvisação Aê, 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 aê Ele fala isso Ele fala aquilo, quem vem você Pra me cobrar, o alho Pra o bandido, vai tomar no cu No sap da caminhada E antes de criticar, honra mais na improvisada Mas é um arregaço Não vou te cobrar Mas sou Lampião lá do cangaço Aê, por isso hoje aqui você vai cair Vai tomar no cu, nem de respeito Pra mim você não é MC Que pai te faria Ô Julampião, mas você é a Maria Bonita Aê, aê Cê é um fracasso E do que adianta Cê é o rei do cangaço Na disciplina Antes com a Maria Bonita Que a Maria Gasolina Tá vendo? Proceder Vai tomar no cu Moita treta Novamente, eu vou te dizer Você é um comédia Que Maria Gasolina Homem conquista a mulher Pelas suas ideias Ao contrário de você Que fica procurando texto No Wikipedia Na moral Aqui a rima florifera Ele pega a mina E ainda serra Como é que pode? Eu ando de skate Serra a mina E ainda pede um maço de hate Olha só Onde os caras entraram Mas é isso mesmo Vamos lá Barulho para as irmãs Do Moita treta Aleph Vamos a ver o Aleph Recomece, filho Que ele tá bravo Então vamos lá, família Vai ser pesado Na moral O Moita não manda rima véia Por isso ele só faz traço pra plateia Ainda quer falar que eu não faço hip hop Agora eu te loco Eu ponho na minha zip lock Ae, espera porque é só quatro versos Tô representando Esse meu universo Esse meu universo Você é uma treta É o universo Universo com a minha caneta Ae, ae É isso Sua vivência extinta Do que adianta escrever com caneta sem tinta Ae Presta atenção Olha só como que eu chego no bag Toda vez que eu vou fazer uma composição A escritura que sai do caderno é com meu sangue Tá vendo, parceiro? Você não sabe o que é vivência Sobe aqui no palco e só fala de demência Esse é o repeat É porque nós escreve e lenta com a lata Até fazendo um grafite Tá vendo? Você é um vacilão Fazendo um grafite representa a fichação Ae Hoje com certeza não é o seu dia de glória Você quer pare de cinza Calma agora Vai se foder protestante Esse protesto hoje é contra você Não é dia de glória Mantenho minha conduta Até porque hoje é dia de luta Tá vendo? Esse é o instrumental Hoje é dia de luta Topique o Charlie Brown Ae Falou que é fichador Eu sou fichador de outro planeta Você é o Zé Povinho Um famoso que aguenta Ae X9 Vai tomar no cu Descalar o 09 Mantenha a sua caminhada Tá vendo como de rima Você não entende nada Ae Só pra improvisar Eu nunca te desi Quero ver você me cobrar Ae 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 Cala a boca Você não é exemplo E se fosse pra te cobrar Você já não tava aqui faz tempo Ae Presta atenção Fazendo aquela poesia de improvisação Somos nossa amiga Barulho para cima Do Aleph Moita trinta Aleph Moita trinta Então é terceiro round Eu não dou no celular Que que foi isso Aleph começa Na moral Na minha frente Aqui você teme Pra que correr Quem não deve Não teme Ae Esse que é o proceder Mas você fecha lá com a direita Não tem nada a temer Ae E nem pra fazer a rima Ele tem capacidade Sua rima é o muro cinza Me acolore A comunidade Tá vendo irmão É um incentivo A cultura Uma rima bem bonita Mostrando que é estrutura É o muro cinza Na consequência Mas tá ligado Você não tem a prudência Ae Porque a rima é retálica Você não tem Maçã cefálica Só maçã cefálica Entendi foi nada Ae Vai tomando com rima Nada com nada Ae Você me vi na aba Olha que rima louca e novadora Catuaba Catuaba Mas agora meu mano Sua palavra C nunca propaga Ae Na moral Aqui na levada Perdeu pro cara Que começou agora a caminhada Vai se poder Perdi pro cara Que começou agora Mas não perdi pra você É isso E é o instinto de miragem Aparente catuado A minha rima é selvagem Demorou Demorou Ae Demorou É selvagem Na moral Você é um moleque Mas não toma corote Não conhece Um barril de rap Só pra você ver Esse é o proceder É um barril de rap Vai de cabeça Um BC Farra pariga Vários eventos de rap Nunca vi você Nenhum na vida E ae É um BC Quem tá moscando Pula ou empurra Nunca vi você colando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pra cima Do Wallace Muita trinta Muita trinta Dois a um